A reforma da lei de licitações foi debatida em Aracaju. O foco das discussões que reuniu empreiteiros, empresários e profissionais da construção civil foi o processo para a contratação de obras públicas. Há uma cobrança para que as regras de concorrência sejam mais rígidas, para evitar obras inacabadas. Aqui no estado de Sergipe, mais de mil obras estão paralisadas. O debate sobre a reforma da lei de licitações que está sendo discutida no Congresso Nacional durou toda a manhã no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O evento foi promovido pela Associação Sergipana das Empresas de Obras Públicas e Privadas, a CEOP, com o apoio do TCE e trouxe para esclarecer o tema o relator da reforma na Câmara, o deputado federal João Arruda, que destacou que o objetivo da reforma é combater a corrupção e trazer mais transparência. É preciso dar segurança para todas as partes envolvidas. Nós precisamos estimular o mercado a participar das concorrências públicas, assim como o processo tem que ser democrático, transparente, e fazer com que as empresas concluam os contratos, aquilo que está no contrato, obra. Nós estamos acompanhando e vendo que na prática não há mais condições de acompanhar a lei do jeito que ela está. É preciso que você tenha algumas modificações, porque em determinados momentos a gente está deixando de utilizar a lei para utilizar acordos dos tribunais de modo geral. Portanto, acho que essa revisão, essa adaptação é boa e essa discussão é bastante saudável. Há muitos avanços nos processos e a lei, há um entendimento de que ela está muito defasada. É preciso que haja uma atualização, é preciso que haja mudanças, né? O empresário e presidente da ASEOP, Luciano Barreto, apresentou sugestões para a reforma. Ele destacou que é preciso maior rigor no processo de licitação, para impedir que empresas ganhem licitações sem comprovar que tem condições de executar de fato a obra. Queremos que as obras tenham preço justo, que seja concluída e que a sociedade seja atendida. O Estado não pode contratar uma obra com a empresa sem a certeza de que a obra será concluída. De acordo com Luciano Barreto, em Sergipe existem, em média, mil obras paralisadas. Existe um estudo do Ministério do Planejamento, da Raquel Arrocha, que ela disse que no Estado de Sergipe tem mil obras abandonadas, considerando as pequenas e médias. Nós temos um exemplo que nós citamos, do Hospital do Câncer, que quando ela foi licitada e apresentada a proposta, nós afirmamos na imprensa que aquela empresa não teria condições de executar pelo preço que propôs. E o resultado está aí. O deputado João Arruda disse que ainda neste mês de maio, vai entregar o relatório da reforma à Comissão Especial da Câmara. Pretendo apresentar o relatório no dia 15 de maio, para a Comissão Especial, dentro da Comissão Especial e os deputados parlamentares que participam dessa comissão, para que no mês de maio o regime de urgência seja aprovado no plenário e a gente possa votar no plenário da Câmara o projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.